Como os países estão enfrentando a crise global nesse pós-pandemia? A partir de hoje, você vai ver aqui no Agora CNN uma série especial com o raio-x dos desafios políticos e econômicos dos nossos vizinhos na América do Sul. Começamos hoje pela Venezuela, que tem a maior reserva de petróleo do mundo, mas as políticas populistas do presidente Maduro desestimulam o investimento, levam a índices assustadores de inflação e mantêm a economia em profunda crise. Vamos ver. Se o mundo pós-pandemia vê na retomada do comércio a chance de recuperação da economia, na Venezuela, o poder de compra foi corroído pela inflação mais alta das Américas e uma das maiores do mundo. O país, que tem a maior reserva de petróleo já descoberta no planeta, vive uma contradição. Não consegue sair da longa crise econômica nem com o aumento da cotação do barril no mercado internacional, provocado pela guerra na Ucrânia. E a questão política é o fator fundamental para isso. Os governos de Hugo Chaves e Nicolás Maduro apostaram em medidas populistas e autoritárias, com uma ameaça de dissolução da Assembleia Nacional e o controle de preços. Não houve investimento em outros setores, principalmente no industrial. É perseguição a empresas privadas, então isso desestimula o investimento. Então você tem uma situação de um desastre econômico tamanho que é uma coisa inédita num país em paz. Quer dizer, um país que não esteja em guerra. Chaves cerceou o direito da imprensa livre, inclusive não renovando a concessão do maior canal de TV da Venezuela e dificultou a vida da oposição com ações judiciais. Na economia, obrigou as multinacionais a entregar parte do controle das empresas ao Estado. Nicolás Maduro assumiu a presidência depois da morte de Chaves em 2013. Foi reeleito em 2020, com eleições questionadas por vários países do chamado Grupo de Lima, incluindo o Brasil, que reclamaram da falta de garantias mínimas de um processo democrático. Maduro manteve a fórmula do governo, pouco espaço para oposição na política. E aumentou ainda mais a perseguição à imprensa. Só este ano, o governo fez pressão para o fechamento de sete veículos de comunicação. O Maduro acaba apostando em algumas ferramentas, que foram justamente aquelas que contribuíram para o desastre da economia venezuelana. Você coloca cada vez mais o setor de petróleo totalmente no centro da economia do país, ao invés de tentar buscar uma diversificação. Resultado de tudo isso. Em 2019, com o auge da crise da fome no país, a Organização Internacional para as Migrações alertou para a pior crise de refugiados já vista na América do Sul. 4,5 milhões de venezuelanos deixaram o país, o que na época representava pouco mais de 16% da população. A revolta tinha dois principais motivos. A desvalorização da moeda nacional, o Bolívar, que perdeu 14 zeros desde 2008, e a escassez de produtos básicos nas prateleiras. Com a economia definhando, as multinacionais saíram em peso, abrindo caminho para pequenos empreendedores. Eu conversei com um deles, Isaac Delgado, que pertence a uma seleta lista de microempresários que resistiu à onda de falências. Dono de duas pequenas fábricas, uma que produz roupas e outra plásticos, ele sofre com o grande vilão de todo o país em crise financeira, o aumento de impostos. Em 2021, a inflação chegou a quase 700%, de acordo com dados oficiais. E a previsão do FMI, o Fundo Monetário Internacional, é de que feche 2022 em 500%. Uma pequena melhora, que ainda não alivia o bolso da população. Luiz Oliveiros é professor de economia da Universidade Metropolitana de Caracas, capital da Venezuela. Em entrevista à CNN Brasil, ele explica que o governo federal não sabe administrar a riqueza que tem. Não é sinônimo ter muitos recursos e ter muita riqueza. Há países que se han aprendido a administrar essa riqueza, o caso da Noruega, o caso da Austrália, o mesmo Estados Unidos. O caso da Venezuela é um dos casos em que há um mau manejo dessa riqueza, neste caso da petroleira, que não há, que há generado problemas econômicos muito graves, hiperinflação, recesão. O gatilho foi em 2009, quando o PIB venezuelano tomou a primeira rasteira por conta da crise financeira global. A cotação do barril do petróleo caiu mais de 70% em questão de meses. Então essa dependência é muito séria porque ela impõe instabilidades e flutuações indesejáveis, e tem impactos políticos. Hoje, a Venezuela enfrenta a maior recessão da sua história. São 12 trimestres seguidos de retração econômica. De 2013 a 2017, o PIB venezuelano teve queda de 37%. Para o economista, falta planejamento por parte do Estado. Um dos maiores desafios da Venezuela é encontrar uma fórmula para reverter a inflação de três dígitos. Mas não há nenhum sinal de que isso esteja para acontecer. O que está acontecendo é que a economia venezuelana está indo para trás, está decaindo. Afecta a sua saúde, afeta o seu estado de ânimo, é muitas coisas, muitas coisas. Amanhã, na segunda reportagem da série, a gente vai mostrar os desafios políticos e econômicos do Equador. E a gente vai mostrar os desafios políticos do Equador.